Música Que horas que tu vai sair desse celular e arrumar um emprego? Amor, amor, fechei agora ó, falei com um empresário lá de São Paulo, ele falou pra mim pra São Paulo que tem um clube lá que quer fazer uma avaliação comigo, então é o momento, é a chance de eu voltar a jogar Sério? Vou arrumar minhas coisas Ai, ai, ai Amor Oi Pelo jeito eu vou ter que ficar mais ou menos um mês lá, tá? Mas eu vou te mandando notícia, mas é o seguinte, é o meu momento, é a hora de eu voltar e ó, vou arrumar a passada Tu não vai me aprontar lá, hein? Amor, se eu aprontar, eu só dentro de campo, tá? I love you Boa viagem E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o metoreide, né? Metoreide, é, de limão, docinho. Acho que o presidente vai pagar tudo, né? Vou pegar uma barrinha de cereal. Os caras estão me ligando. O que você pensa? Melhores, hein, Jani, mano? Ah, o presidente? Sim, sim. Não, pode falar pra ele subir. Ah, valeu, valeu. O presidente está vindo a segurada, né? Não vou chegar direito. Deixa eu ver. Fala, presidente! Fala, presidente, Boleiro. E aí, meu parceiro, tranquilo? Satisfação. E aí, como é que foi a viagem? Pô, bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo certo. Tá frio aqui, hein, Boleiro? Ah, que eu botei o ar-condicionado ali no frio da Europa, né? Ah, não. Tá como é que é? Mas entra aí, entra aí. Vamos conversar, vamos conversar. Boleiro, o negócio é o seguinte. Não vou tomar muito o seu tempo, não, que eu sei que você tem que descansar. Amanhã tem trem. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas é o seguinte, ó, nosso time acabou de subir pra primeira divisão, Boleiro. Então, nossa torcida tá naquela expectativa da gente fazer um bom campeonato. E você é a peça-chave. Você que vai liderar esse time dentro de campo. Você tá preparado? Nasci preparado, né, pô? Liderar é comigo mesmo, né? Sabe, o senhor sabe. O senhor tá me contratando porque o senhor sabe que é o bagunço, né? Que com toda a humildade, né? Eu sempre fui 10 em todo time que eu joguei. Tá certo. A gente quer que você seja isso aqui, mas fiquei sabendo que você tá descuidado aí com o peso, que você anda meio acima do peso. Ah, o presidente, dá pra ver que o senhor é um cara experiente, né? É aquela velha história, né? Quem corre a bola, né? Então, daí o senhor tinha que contratar o Usain Bolt, né? Que tivesse que fazer corrida, né? Tá certo, tá certo. Então, a gente criou essa expectativa e tá depositando isso em você. A gente conta com você. E assim, ó, não vou tomar muito seu tempo. Você fica à vontade aqui, ó. Tem uns... Só não exagero no chocolate, né, Boleiro? Não, eu até cortei. Cortou? Então tá bom. Mas, ó, tem lá embaixo academia, sauninha, sauninha, se quiser fazer sauninha. Dá uma enxugadinha, né? Restaurante pra... E tem banheira pra você fazer, banheira de gelo. Você gosta? Pô, gosta. Até eu mandei fazer uma lá em casa, pô. Sério? Sim, pô. É mesmo? Mas e o gelo? Tem lá já? Do lado da cama. É mesmo? É. Pô, então fica à vontade, aí tem tudo isso pra você. Tá, tudo liberado. Tudo liberado. Vamos ficar à vontade. Só cuidado com o chocolate e com a cerveja também. Não, não, não. Fica tranquilo. Amanhã eu te espero lá no treino. Beleza, então, presidente. Achou? Vem o carro me buscar aí? Vem tudo, tá tudo pronto aí. Ah, tô. Só se cuida. Não, não, pode estar tranquilo. Pode estar bem. Valeu, até um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitar que o presidente saiu. Vamos bagunçar, né, papai? Coisa boa. Mas eu não posso dar mole, né? Tive que surpreender no treino amanhã. Se eu vou descer lá embaixo, vou ver como é que tá a sauna, pra gente dar uma amalhada na academia, vou chegar bem amanhã. Agora sim, papai. Vamos treinar. Pois é, fera e fera, hein? Sauna, piscina. Mas hoje eu vou ficar só aqui na academia. Pra que na academia, dando uma amalhadinha, né? Tudo mal. Tá. Aí, ó. Aqui, papai. Uff. Uff. Ah. Uff. 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 Oh. Acho que o ramo tá hospedado aqui, hein? Eu vou para outro exercício Tá bom, tá bom Não vou forçar Chegou Fazer uma esteirinha Só para dar aquela socadinha na muscula Opa Para Leve Meu Deus, ainda bem que o senhor chegou O que aconteceu? Eu liguei para o Sabu, liguei para você Porque o jogador que o senhor contratou Trouxe para o hotel aqui e caiu na esteira Caiu lá? Caiu Acabei de desligar Vou lá Onde é? Onde? Lá na academia Não vou pagar na esteira? Boleiro? Boleiro? Ah não! Boleiro! Se machucou fazendo esteira, boleiro? Não! Como é que eu vou contratar um cara desse que machuca fazendo esteira? Não! É fria! Não! Meu treinador, o negócio é o seguinte, não dá mais Boleiro não dá Acabei de vir aqui no hotel, me ligaram as pressas aqui, cheguei aqui e ele estava na academia lá caído Na esteira Se machucou na esteira Então para mim não dá E outra coisa, pode avisar para ele que as coisas do hotel eu não vou pagar nada Vai ficar tudo para ele Tô fora Pode entrar Opa É, seu boleiro Eu sei que o senhor está numa situação delicada aí, mas acabei de receber É Acabei de receber uma ligação lá na recepção e era o presidente Ele falou que o contrato acabou, ele cancelou o contrato e de verdade Ah, caramba, ele não pode fazer isso comigo É, eu sei, eu sei, eu sei, mas É o meu momento, é o meu momento, cara Tô apontando, como é que a arma ia mandar para você Eu sei, seu boleiro Caramba Mas eu preciso que o senhor desocupe o quarto em no máximo uma hora Como é que eu vou sair tudo quebrado, cara? É, eu peço desculpa, mas agora eu vou me retirar, desculpa, desculpa Tem que mandar arrumar aquelas estrelas lá Para ninguém me respeitar mais Falo Ué O que que tu tá fazendo aqui? O que que aconteceu? O que que é isso? Tu não é de Palmeiras em São Paulo e o Teste? Fala, baixo que eu tenho dor de cabeça, amor Amor Baguncei lá Tu sabe que eu sou um cara Sou um cara diferenciado, né? E tem elástico com a direita Elástico com a esquerda Tem caneta Gol de voleio E te quebraram no meio daí É, aí chegou um ponto do treino E os caras botaram cinco para me marcar Aí uma hora puxei para o lado, puxei para o outro E cinco vieram em mim e me arrebentaram Aí não adianta, né? O pai da show Nossa, eu pinho, amor Jogou demais, né, amor? Deve jogar Tem que botar cinco para me marcar Dá um vetorino Como é que tu tá, amor? Ah, bom, mais ou menos Depois tu pode me fazer uma massagem na panturra? Pode deixar que eu faço Tem umas correspondências aqui Tem uma aqui que é para ti Ah, deve ser proposta da Europa Lê aí para mim É lá no Hotel de São Paulo Hotel de São Paulo 200 reais frigobar 500 reais janta Tu tava me enganando Não, amor Não tava te enganando, amor Tu tava me enganando Não, não Não vou fazer teste nenhum Eu fui para São Paulo, amor Só que aconteceu um acidente Aconteceu um acidente Só no Miguel Só no Miguel Quem que é isso? Só no Miguel Só no Miguel Só no Miguel Só no Miguel